Eis aqui mais um. Então, este próximo fado que vos vou cantar está no meu mais séptimo trabalho, no fado sorriso. Ele fala sobre as maravilhas de Portugal e eu acho que faz todo o sentido cantarmos este fado juntos. Então vou-vos ensinar muito rápido o que ferão. Para quem já conhece este fado, pode acompanhar-me. Então, se liga. Anda, vem comigo, beber filhão ou ovo e levas contigo Portugal ao vivo. Anda, vem comigo, beber filhão ou ovo e levas contigo Portugal ao vivo. Anda, vem comigo, beber filhão ou ovo e levas com ovo. Está bem. Mas este, conforme o treino, vai sair... Vem de beber filhão ou ovo, o fado de Portugal. Eu agora vou cantar bem. Acho que se for aí de baixo, até vocês cantam melhor. Vem de lá. Vem de lá. Vem conhecer um amigo que se chama Portugal Anda a ver a tua terra e praias da área branca Vem conhecer a severa que qualquer feliz te canta Anda, vai comigo beber e leves contigo Portugal e o povo Anda, vai comigo beber de novo e leves contigo Portugal e o povo Douradas à portuguesa, com forcados a pegar Anda, vê tanta beleza que deu a esposa ao pé do mar E para as mãos da Lisboa, sendo encantos tão belos Morar e a madrugue e a alfama no seu castelo Como é que é? Anda, vai beber figuro e leves contigo Portugal e o povo Você! Vai, doutor! E leves contigo Portugal e o povo Anda, vem comigo beber de novo e leves contigo Portugal e o povo Anda, vem comigo beber de novo e leves contigo Portugal e o povo Obrigada! 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 Obrigada!